E aí amigos, hoje vamos fazer uma aventura de Duque, aqui em Nuriukadeia, em Picara Café, sendo do Yammer e tal, e esses aí são os amigos, seu Alipio, Alex, Fabio, Eda, o Eda vai de caiaque Mistral, é Mistral, não é? É, é isso aí, e nós quatro então vamos de Duque aí, então tá, acompanha aí, espero que vocês gostam, deixe seu like e vamos para a aventura agora. Deixa que eu caralho aqui pra ti. Não? Então vamos lá, galera! Deixa eu te dar uma ajudinha, peraí. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem doada direita Doada direita Mas não tanto né É isso aqui Meu Deus Eu já podia estar filmando com o celular E ai Tudo certo? Eu achei pronto Não precisa tirar a água Eu acho que é viral Tem que só cuidar Tem pedra Tem um pouco mais baixo hoje Tem uma pedra grande ai Tem uma pedra grande ai Uhuuu E ai pegamos a segunda E ai pegamos a segunda Eita Essa foi forte O Eden passou ali cara Não dá para entender como é que ele Como é que ele consegue passar nessa zona forte Como é que você? Vamos desde aqui da pedra ali Daí ao menos dá um pulinho Pelo lado Espera a corredeira Tá Adrenalina Uhuuu Outra Não dá para entender como é que ele está É Mas ela tem que estar o tempo que pode fazer no leme nesse lugar Sim Para não justamente como ele começa Não entrar de vez né Aqui a gente solta e vai embora Sim Eda Tem que estar controlando né Senta de vez Tem que estar equilibrando ele né Tentou né Agora encheu de arco É forte ali né Ali tem um lugar para parar a arco Ali olha Ali tem que cuidar da balançadinha na curva Olha lá Ali que é atrás do erro Tem que mostrar a arco Você não equilibra É É Ele também vai sair ali Está treinando só um lado Se não ele ia... Sim Vamos lá É o lado oposto Olha lá Ali tem que cuidar Acho que ele ali vai parar Dá uma segurada Fábio Segura um pouquinho Vamos botar ali na... Vai, vai, vai Precisa de ajuda ali? Não Não? Na curva né Pela esquerda eu acho Pela esquerda que lá levantou Nós passávamos por cima da árvore Agora vem aquele toco no meio ali Ah Aquele toco não tinha Três, três Domingo não tinha aquilo ali Só para você ter uma ideia Aquele toco ali levantou Com a chuva de quarta para quinta E aí Com a chuva de quinta Com a chuva de quinta Justa Eles vão até de lado ali Aí, 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 foi dos galhos E aí, aí, aí E aí E aí Não vou ter como segurar muito Meu Deus, você consegue mover o relo aqui? Aqui é legal, no meio de que se mata Aham Uhul 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 Música Música Uma câmera de caminhão Sabe o que mais nós fazíamos? Quando nós damos uma câmera Nós pegávamos um tronco Sabe um tronco bem secão E nós deitávamos em cima Música 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 Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noobs And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot But they said to never date her Ha, I agree But you did and I hate her You wanna get away, you better get in line Won't go another day, I'm wasting any time I've got a lot to say, can't hold it in this time Got no filter, I got no filter 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 Hey man, can I get a favor? Yeah sure, I know, see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind to kiss your cheese grater Before you go sir, you have to sign a waiver That's alright, I'm aware of the danger You wanna get away, you better get in line Won't go another day, I'm wasting any time I've got a lot to say, can't hold it in this time Got no filter, I got no filter No filter, I got no filter Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!